E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje estou aqui na minha conta Bruno Clash YT Porque hoje nós vamos continuar aquela saga Isso mesmo, estou aqui com 2.680, o recorde desta conta Chegamos aí na Arena da Selva, mas agora a meta é Montanha do Porco Precisamos aí de 320 troféus, isso mesmo Bom, pra isso vamos tentar aí conseguir melhorar nosso deck e liberar uma carta Vamos ver se vem alguma coisa nesse novo, nesse outro baú de ouro Faz tempo que eu não ganho uma carta lendária nesse baú de ouro, mano Arqueiras e Bárbaros de Elite, tá, beleza Bom, Mini P.E.K.K.A. foi bom, não vou reclamar Vamos então agora abrir esse que é um baú que eu estava esperando, cara, olha lá Ah, eu vou até trocar depois ali, mas antes vamos abrir aqui o baú de madeira, mano Máquina Voadora, desbloqueamos a máquina voadora Mas só uma carta é zica, hein, mano Beleza, vamos lá então, tem canhão Foi, tá bom, beleza, desbloqueamos uma carta rara Show de bola, não dá pra usar ainda, mas beleza Agora nós vamos abrir aí um baú gigante, o que pode ser bom pra gente Eu já ganhei até carta lendária nesse baú, mano Vamos lá, morceguinhos 21, esqueletos, não Bárbaros também Não tô usando Minipeca, é disso que eu tô falando 49 minipecas, mano Agora sim Bom, o próximo é um baú épico Vamos trocar aqui antes Essa aqui que eu em dupla não gosto Não gosto de jogar o modo em dupla Não dá, galera, por enquanto não dá, não Vamos aqui, ó, liberar a nova carta Máquina voadora, beleza Ah, deixa eu ver aqui na minha loja É, não tem nada que eu queira comprar agora, não Beleza, tô com 1700 de ouro Vamos dar uma melhorada, tem os goblins e a cabana A cabana é a única que eu consigo melhorar de imediato Porque ela é mil Vai pro nível 5, beleza Vamos então melhorar a nossa cabana de goblins Melhora aí o nível dos goblins Para nível 7, beleza Show de bola Agora sim, estamos ali Ah, peraí, deixa eu até ver É, não dá, não dá, tem 2000 de ouro em cada um Olha lá, o deck que eu vou utilizar é esse mesmo deck Golem, arqueiras, goblins, lanceiros, goblins Exército de estiletos, servos, zap e cabana de goblins Cara, esse deck funcionou muito No último vídeo eu ganhei 4 partidas seguidas Utilizando ele Vamos então jogar mais um pouquinho com ele E mostrar como ele é bom, cara Vamos lá, então Tudo aqui pra vocês ao vivo Vamos ver se vai dar bom de novo, galera Bom, vou começar com o golem Diferente do que eu comecei das últimas vezes Eu vou começar com o golem aqui atrás Se ele colocou... é, o Iker... ai Tá Eu pensei nisso, eu falei Pô, eu vou colocar aqui o exército de esqueletos Mas eu não sabia que ele ia vir com o mago Então eu tive que gastar um pouquinho mais ali Mas deu bom, galera Deu bom Até que deu bom, não vou reclamar Conseguimos parar tudo Agora é questão de ajudar ali o... Ai, não tô com o zap na mão agora Agora sim Beleza Ah, bom Vai destruir ali aquele golem gigantes Golem gigantes Mas vamos dar bastante dano na torre ali Caraca, malandro Tá dando mais dano do que eu esperava, mano Muito, mano Olha isso Sobrou 500, 600, cara Agora a vantagem é toda nossa Só ter calma E vamos conseguir dar bastante dano ali nesse... Nesse mano ali O Titius 59 Titius 59, mano Será que deixa mais um dano ali? As arqueirinhas vão chegando de le... É, tá bom Beleza Tá bom Tá valendo Vamos colocar aqui nossa cabana de goblins Ai, balão Balãozinho Balãozinho Eu errei Eu vacilei agora Eu devia ter colocado os servos Ele... É Tá bom Beleza Deu ruim mesmo Mas ainda estamos... É, eu ia falar que estamos na vantagem Mas a vantagem já sumiu Agora tá praticamente empatado, né galera Mas tá lá Tá valendo A gente já sabe agora que ele tem um balão Vamos deixar guardados aí os zap E também as arqueiras E principalmente os servinhos pra esse balão, né Vamos deixar minha torre dar dano ali Não vou gastar nada ali por enquanto não Vamos de novo aqui com o golem Agora a gente vai fazer tudo direitinho, cara Vamos lá Golem aqui na direita Vamos ficar de olho aqui pra poder se defender desse balão na hora que vier Tem o mago vindo lá Vamos tentar montar aqui De uma forma que esse golem seja protegido Pelas arqueiras ali dando dano no mago Que aí a gente consegue se livrar do mago também Vamos colocar aqui, ó A cabana de goblins aqui atrás Defendendo do lado esquerdo E vamos ver se... Ah, o mago vai cair Beleza, deu bom Deu bom Ah, e agora eu preciso... Ah, vacilei, vacilei, vacilei Tive que colocar os zap naquela hora Mesmo perdemos ali o nosso golem Mas conseguimos dar dano e destruirmos a primeira torre Boa, mano Primeira torre já foi Agora é só defender E ir dando dano aos poucos na outra torre Ó, agora é a hora de colocar os servinhos aqui Esse balão não vai chegar na minha torre Nem perto da minha torre Show de bola Matamos ali É, ele conseguiu destruir ali uma das cabanas Já jogou bola de fogo na outra cabana Agora é a hora de a gente tentar se livrar desse príncipe Tá acabando 10 segundos Vai dar bom, galera Vai dar bom, mano E carinha aqui pra ele de leve Cabana de Goblins Outra carinha pra ele felizinho E, mano Não tem jeito, mano Não tem jeito Conseguimos a vitória em cima do Titius 59 Mano, conseguimos 27 troféus E vamos ver agora Batemos 2,700 Batemos 2,700 Conseguimos o baú da coroa Então vamos abrir agora o baú da coroa Tem ouro Mais geninhas Foguete Beleza Tem também os Barbaros Próximo aqui Vamos ver agora Qual é É o Golem de Gelo Esqueletinhos Tá Foi horrível esse baú Foi horrível esse baú Beleza Tá valendo Não tem problema Vamos tentar jogar mais uma, galera Vamos tentar jogar mais uma Porque a primeira tentativa foi muito boa, cara Acima da expectativa O cara chegou uma hora que ele não conseguiu mais fazer nada Não chegava na nossa torre Bom, vamos lá Então agora a gente tem que começar Não tem outro jeito Vamos de Goblinzinho Pra poder tentar chegar naquela torre Vamos lá Agora a gente começa aí a estratégia Tá Ele tá com o Príncipe das Trevas Eu vou colocar o Golem aqui E vou colocar tropas atrás do Golem Pra dar dano no Príncipe das Trevas Galera, agora Goblin e Lanceiros lá Já colocados Se ele vacilar Eu consigo Hum Colocou cabana Beleza Vamos de servinho aqui atrás E vamos preparar aqui o Zap Porque se ele colocar exército de esqueletos A gente precisa Opa, zapei ali Zapei ali, zapei ali Nossa, se acabar com esse servo Ia ser lindo Tá, beleza Não acabamos com o servo Mas olha o dano inicial Que a gente deu naquela torre, cara Tira Opa, opa Ele tem, ó Ele tem Bebê Dragão E Príncipe das Trevas Tem que ficar ligado Vamos colocar aqui o Goblin fez aqui E colocar Preparar aqui O nosso Goblin Lanceiros aqui Beleza Tá tranquilo Não tomamos muito dano Tomamos um dano ali Aceitável Tranquilinho Vamos acalmar aí Agora sim acalmou Mil e novecentos Contra mil dele Tá bom Vamos colocar Ah Colocar cabana de Goblins Agora a gente precisa colocar Eita Vai ativar minha torre Ativou Zap aqui em cima Aqui em cima Beleza Minha torre tá ativada aqui embaixo Vamos tomar um dano Vamos Mas eu confio Que a gente vai conseguir Ir muito bem Cara Vamos tentar aqui Colocar o Goblin No próximo momento Que der certo Eu não vou me defender ali Vou deixar ali As cabanas Se degladiarem E vamos tentar colocar aqui O Goblin aqui atrás Novamente Porque se rolar A gente consegue Ó Meu Meu Goblinzinho Tá dando um danozinho Lá de leve Vamos lá Goblin aqui atrás Vamos Eita Travou Ah beleza Voltou Goblin aqui atrás Mas temos aqui Arqueiras por trás Do Golem Se precisar Nossa Ele tem Golem Agora a gente vai ter que provar Que esse deck é bom Também com um deck Pesadão Eu já consegui defender deck De lava pesadão Lava round Com balão Caramba Agora é contra um golem Vamos ver se vai dar bom Bom O meu golem Chegou lá E vai derrubar Aquela torre Agora eu preciso defender Aqui Acho que vai dar bom Acho que vai dar bom As torres Vai dar Seguramos 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 Agora é aquela questão Começar a dar dano Do outro lado Para se Caso ele derrubar Essa torre da direita Eu já ter dado um dano Bom Na torre da esquerda dele Vamos colocar aqui de novo O golem Para atrapalhar Ali enquanto Opa Opa Tem que ser ligeiro agora Vamos lá Zap em cima de tudo Agora Para tentar destruir Aqueles servinhos Deu bom Deu bom Agora Ai Beleza Goblins aqui atrás Vamos conseguir segurar ali Ele deu o zap Ali na minha arqueirinha Tá beleza Mano Conseguimos segurar Conseguimos segurar de novo Tem 13 segundos Mano Vamos preparar isso aqui Ai arqueiras 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 Boa Zap em cima de tudo Zap Zap Nossa Beleza 5 segundos Carinha pra ele Boa Mais uma carinha Show de bola Servos aqui Mais uma carinha pra ele Feliz Risadinha Porque mano Conseguimos a segunda vitória 28 troféus E mais um baú De ouro Galera Completamos ali mais um pouco Do jogo com comum E galera Chegamos a 2735 troféus Deixa eu ver esse deck Do maluco aqui Cara O deck dele Lembrava um pouco o meu Mas Ele tem 3 alterações ali Colocou o cemitério O bebê dragão E o príncipe das trevas Também Vamos lá Nós ganhamos 1 2 3 4 5 vitórias 6 vitórias Com essa 3 coroas 6 vitórias 1 empate Deixa eu ver aqui embaixo Desde quando eu joguei com ela 6 vitórias 1 empate 1 derrota 2 derrotas 6 2 6 1 2 Aí mais um empate 6 2 2 E aí tem vitória Vitória 7 vitórias 2 empates E 2 derrotas Só Então cara Ganhamos 7 vezes E perdemos Só 2 vezes Com esse deck Cara Depois comecei a utilizar Esse deck Cara É um deck Muito forte Vocês viram E funciona muito bem Tô ali no meu máximo De troféus 2 7 3 5 E agora É rumo Ao A montanha do porco Faltam só 265 Troféus Conseguimos Duas vitórias Muito importantes E agora É em busca Da próxima arena E com isso Você vai comigo Aqui Acompanhar Essa série Em cima Vamos lá Vamos com tudo Junto Até a arena Lendária Rapaziada Esse é o deck Que eu tô utilizando Se você gostou O deck Vai tá aqui embaixo Na descrição Pra você poder copiar Beleza Tamo junto galera É nóis Um abraço Não esquece de deixar Seu like aqui embaixo E comentar Se você usou esse deck Se você gostou também Bom é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Deixe seu like aqui embaixo Pra você poder Dar aquela força E não esqueça aí Tá concorrendo a gift cards Em lives Provavelmente hoje Tem live Mano Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida Mítica Vão querer me julgar Vão querer me agradecer